Olá, kids! Olá, crianças do segundo ano! Olha a Tietchan Rosa aqui mais uma vez, com mais uma maurinha de inglês. O tema da nossa aula de hoje é CISAR, que são as estações do ano. Vocês sabiam que um ano tem quatro estações e cada uma delas dura em torno de três meses. Observem as dicas que eu vou dar agora. É uma das estações mais bonitas do ano, pois é neste período em que ocorre a floração de diversas espécies de plantas, deixando as paisagens dos campos e dos jardins mais alegres e coloridos. Que estação é esta? Primavera. É a estação das flores. Ela dura entre os meses de setembro e dezembro. Em inglês, primavera se diz SPRING. Repete comigo? SPRING! Ok! Uma dica! É uma estação que ocorre entre os meses de dezembro e março. A temperatura aumenta. Costumamos beber muito líquido para hidratar o nosso corpo. Um ano. Frequentar piscinas e praias e usar roupas leves. Que estação é esta? Verão. E em inglês, verão se diz SUMMER. Repete comigo? SUMMER. Muito bem. Very well. Mais uma dica. É uma estação que inicia em março e vai até junho. Este é um período em que as frutas estão em alta e prontas para colheita. É um momento em que as folhas caem para que as frutas comecem a aparecer. Que estação é esta? Outono. Very good. Muito bom. E outono, em inglês, se diz FALL ou OR. Ok? FALL ou OR. Última estação. Ela inicia em junho e vai até setembro. É um período em que a temperatura baixa, chove bastante, os dias são mais curtos e as noites são mais longas. precisamos nos agasalhar bem, pois sentimos muito frio. Que estação é esta? Inverno. Very well. Muito bem. Inverno, em inglês, se diz WINTER. Repete mais uma vez. WINTER. Vamos fazer um feedback do que aprendemos hoje. estações do ano, estações do ano, se diz CISARES. SPRING, que é PRIMAVERA. SUMMER, que é VERÃO. FALL, que é outono. E WINTER, que é INVERNO. agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que você aprendeu hoje, realizando a sua tarefinha. finalizamos mais uma aulinha de inglês, mas semana que vem tem mais. Tchau, tchau.